A gente vai se desculpar. A gente vai se desculpar. Chuta aí. Isso... Não! Chuta lá pra cá. Vai! Chuta! Chuta! Chuta a roupa! Chuta a roupa! Chuta a roupa! Atuto e pamada? Atuto e pamada? Mistou? Suta! Getado e rapormente! Suta! Assundo e rapor僅ce! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.